A tu mais valia, que eu nunca te conhecesse, nem a tua fala ouvisse, nem o teu nome aprendesse. E toda pela noite em que eu ando, meu amor, pensando em ti, só o teu ingrato não pensas, já te esquecestes de mim. E já o te esquecestes de mim, já te não lembras, não, não, toda a bela noite em que eu ando, pensando em teu coração. Cantando ganhei dinheiro, cantando se me acabou. Cantando ganhei dinheiro, cantando ganhei dinheiro, cantando se me acabou. E toda pela noite em que eu ando, meu amor, pensando em ti, só o teu ingrato não pensas, já te esquecestes de mim. E já o te esquecestes de mim, já te não lembras, não, não, toda a bela noite em que eu ando, pensando em teu coração. Boa noite. Boa noite.